Música Eu vim do Canal 2, eu morei lá 11 anos, eu estou morando aqui há um ano e quatro meses e estou adorando. Meu marido nasceu aqui, morou aqui durante 26 anos e agora nós retornamos. Meus filhos não querem mais sair daqui. A Zona Noroeste para mim é tudo de bom, eu adoro morar aqui e já moro aqui desde os meus 34 anos de vida. Moro aqui há 30 anos e é um lugar bem acolhedor, gosto muito daqui, as pessoas são receptivas. Parabéns, Zona Noroeste!